Música Olha só, o seu canal repórter Romário Alves Bacabal está nesse momento aqui na rua João Vieira. A equipe da Polícia Militar foi solicitada a respeito de um achado de cadáver. Aqui nessa residência de número 29, morava uma senhora, né? E a nossa equipe de reportagem acabou de ser informada que os vizinhos aqui, os moradores, acabaram encontrando nessa senhora aqui na cozinha. Vamos entrar aqui, acompanha aqui a cicatriz do amor. Olha só, essa situação, né? Ela morava aqui, inclusive devido aí às restrições do nosso canal repórter Romário Alves Bacabal. Mas vocês irão acompanhar pelo Instagram, está mais ali na frente, a gente não pode mostrar aqui por conta do nosso Instagram, né? Algumas restrições, mas o nosso cinegrafista já está aqui, né? Olhando aqui todas as informações. Você conhecia ela aqui, senhora? Conhecia. É a minha vizinha, ela. Ela era conhecida aqui como? Era gente boa, legal. Um dia ela passava por a gente, ela falava, falava com a gente. Era assim ela. Hoje eu senti falta dela, porque ela era acostumada a passar lá na minha porta e hoje ela não passou. Desse jeito tinha as coisas. Como é o nome dela? Dona Juiz. Dona Juiz. Dona Juiz. Por Jovelina. Por Jovelina, é. Morava aqui há muitos anos. Muitos anos. Desde o começo da invasão, a nossa fundadora está invasão. Estação triste, né? Estação muito triste mesmo. Olha lá, mulher. Está aqui, né? Vocês aqui, nós estamos mostrando aqui, né? Que é a residência que ela morava sozinha. E vamos conversar aqui com mais do outro lado. Desespero, né? Sua vizinha, né? É, minha vizinha antiga. Não vou conseguir falar. Está aqui, né, rapaz? A emoção, situação aqui, né? Todos se emocionando. Muita pessoa bastante querida, né? Aqui na área da Vila Pedro Brito. Eu tenho queimada aqui no paro. Está aqui, né? Respeito, achado de cadáver aqui de uma senhora. E a respeito dessa situação. Todo mundo triste. Muitas pessoas já vindo para cá. Para a rua João Vieira. Aqui na área da Vila Pedro Brito. Esse achado de cadáver. Que vocês estão acompanhando. Vamos mostrar mais aqui, né? Devido a algumas restrições no nosso Instagram. Não tem como a gente mostrar. As imagens muito fortes. E a polícia militar se encontra aqui no local. Aguardando aí a chegada da equipe da polícia civil, né? Que vai vir aqui para respeito. Fazer a liberação do corpo, né? E a nossa equipe de reportagem está aqui registrando tudo. Em primeira mão, pelas lentes do seu canal. Repórter Romário Alves Bacabal. Dona Jovelina, como era bastante conhecida aqui na rua João Vieira. Gostava de acordar cedo, né? E vinha aqui aguar suas plantas. Conversar aqui com seus vizinhos. Uma das primeiras moradoras aqui da área da Vila Pedro Brito. E infelizmente, nessa tarde de terça-feira. Os vizinhos aqui sentiram a sua falta. E encontraram ela, né? Morta lá na cozinha. As imagens muito fortes. E todas as informações vocês irão acompanhar no nosso canal. Repórter Romário Alves Bacabal. Trazendo a notícia sempre na palma da sua mão. E infelizmente, a respeito aí desse achado de cadáver. E os familiares já foram comunicados. Inclusive, outras pessoas da família já estão em deslocamento. Aqui para a área da Vila Pedro Brito. Rua João Vieira. Bem próxima ali da Praça João Vieira. Aqui na cidade de Bacabal. Aqui na cidade de Bacabal.